A Polícia Rodoviária Federal começa nesta quarta-feira uma ação para combater a violência no trânsito. Um dos alvos da fiscalização é a ultrapassagem irregular nas rodovias federais do Brasil. A ação vai acontecer em 152 pontos em todo o país. Essa é a segunda etapa de uma série de fiscalizações temáticas de enfrentamento à violência no trânsito realizada simultaneamente em diversos pontos de todo o Brasil. De Brasília, Leandro Alarcon.